Na tarde desta quinta-feira, profissionais cubanos do programa Mais Médicos chegaram à base aérea do Aeroporto Internacional de Brasília. São mais de 200 médicos contratados para trabalhar no programa do Ministério da Saúde até 2019. O destino dos médicos é a região nordeste, a cidade de Fortaleza, no Ceará, João Pessoa, na Paraíba e São Luís, no Maranhão. Eles vão substituir as vagas deixadas por outros médicos cubanos que estão no final de contrato. Segundo o Ministério da Saúde, até fevereiro, mais 2 mil profissionais de Cuba devem chegar ao país. O programa Mais Médicos tem mais de 18 mil profissionais que atendem cerca de 63 milhões de pessoas. Ele foi criado em 2013 para ampliar a assistência na atenção básica, principalmente em regiões com carência desses profissionais.